Agora eu vou sentar nas minhas mãos, seu selvagem! Hahahaha! Se rodou! Mas que gritaria é essa na minha fazenda, cabra? Quem você é? Pra você tá gritando aqui na minha fazenda? Eu sou eu! Quem jubileu? Eu vou saber agora quem é esse cabra! Sou eu, patrão! Mirosmar! O que você quer aqui na minha fazenda? Primeira coisa, deixa de ser ignorante que eu não sou seu criado não! O que? Prato de pirão? Outra coisa boa! Então quer dizer que vai ter pirão aqui? Vai sim! Só com sua cabeça dentro do prato! Que gaguejada da moleste é essa? Parece que tá com ovo na boca pra gaguejar desse jeito, homem! E o que que você veio fazer aqui? Você tá querendo saber os fuxicos da minha fazenda? É que eu fui ali na casa da mulher atrás do refraio! E o que diabo é refraio? A refraio é um negócio que coloca aqui, meu patrão! Pra mexer num... Foi YouTube! Aí a mulher lá foi muito ignorante! Já tá um estudo na bunda lá! Expulsou de dentro da casa dela! Pô, entre! Entre! Entre logo pra gente conversar! Vamos! Mais mudando de prosa! Como é que tá... É... Com a dizer dos panos? Finada é quem morreu, né? E ainda ela tá viva! O que que você quer dizer com isso? Nada não, seu Miro! Isso daí só é o modo de dizer! Falaram por aí que vocês prenderam um índio do tal Pé Branco! Aqui na fazenda! É verdade? Ora! Mas quem foi que disse uma coisa dessa? Eu juro pelas almas dos teus empregados que isso é mentira! Oxe, hein, homem! E por que não dos teus? Oxe, mas quem pensa que eu sou besta? É pra tá jurando os dos meus! E eu vou cuidar porque eu vou colocar o cavalo João Padrume! Pode ir, sangue de percerreio! Vai-te embora da minha fazenda! Tu parece... A tua cara parece daquele rato que quer queijo! Aí levanta o cu do gato e dê um beijo! Queijo! Queijo só se for com cana! Com o quê? Com o lama? Só se for com os poicos que o senhor tem aí! Vai fazer xixi! Boa ideia! Eu tô apertado aqui! Essa festa é doida! Vai-me embora! Já basta de assombração por hoje! O de casa, atende os que estão de fora! Será que tem alguém aí? Eu vou entrar que pode ter alguém que queira água! Que lugar sinistro! Parece uma fazenda! Tem boi! Tem galinha! Tem porco! Tem árvore! Tem um bocado de coisa! Eu acho que é uma fazenda! Ô, ô, ô! O que é isso aí? Isso é invasão! Tô vendendo umas águas moço! É cinco conto! E ainda ganha um bilongue! Uma garrafinha pequena dessa por cinco conto vai roubar a peste! Não, eu! Mas vem um bilongue! Pode ter bilongue, bililingua, bililouco, mas tá caro! Mas ele deixa a língua preta! Então você não tá vendendo em chiclete, você tá vendendo na tinta! Mas moço, esse chiclete bilongue veio diretamente do Japão! E da Coreia também! Só sei que você tá invadindo a fazenda, isso é o que eu sei! Mas pode me ajudar! Tive uma ideia! A descobrir se tem um pé branco aqui ou não! Diga, moço, o que é que eu posso fazer? Faço chuchu! Cuido de criança como eu cuidei de Lalinha! Faço de tudo! Perfeito! Perfeito! Vou precisar de você! Estão tá fechada a nossa parceria! Junto e misturado! Afirmado feito com contrato! Cumpra uma água minha! Ui! Outro dia! Não abuse do nosso contrato não! O povo vai comer pirão! Pede meu leite componesa depressa! Vamos! Maldito desgraçado! Você não sabe nem o que é um leite componesa? Seu indígena! Seu maldito componez! Você sabe o que é leite componesa pela última vez? Passa taquinho, nega! Passa taquinho no teu corpo cheirosinho! Passa taquinho, nega! Passa taquinho, nega! Passa taquinho no teu corpo cheirosinho! Quando tu eras pequenininha Tua mãe passava taco na tua fofinha Menina, agora que você... Olha, eu fiquei sabendo de uma coisa! Descobri o que? Não! Só vou contar se você comprar o Billy Long! Eita moléstia! Que chantagem é essa? É o capitalismo! Cap o que homem? Capitalismo é uma coisa que você come com farinha! Deixa de burro maçã! Você vai comprar minhas coisas ou não? Uma garrafinha pequena dessa Tu quer me vender por 5 conto? Que ladrão isso é essa? Então ta fechado! Sei lá patrão, mas tava aqui pensando E se nós desse ao bichinho o modo de gente? O que? Você só deve tá falando miolo de pote! Só era o que faltava! Onde é que já se viu? Um selvagem? Tá sendo tratado como gente! Mas patrão, parece um bichinho! É um boi! É o jeito de um boi! E o que é que eu tenho a ver com isso? Até parece um cachorro! Só falta o rabo! E aquele zói boticado? Chega dar medo né patrão! A primeira vez que eu vi quase me mijei todo! Ninguém pode saber que estamos com índio aqui dentro da fazenda! Espero que isso fique claro pra você! Você tá me entendendo, né Zezin Zanoi? Ninguém! Absolutamente ninguém! Não entendi patrão! Minha boca é o túmulo! Patrão! Quando eu contar pro Miro ele não vai acreditar! Meu sonho de vender todos os chicletes! Finalmente vai se realizar! Bem que o Miro tava me dizendo! Agora sim! O barraco vai pegar fogo! Hahaha! Bem que eu desconfiei! Sabia que tinha alguma coisa aí! Agora o Zezin tá sofrendo ao meu favor! Finalmente né Miro! Vou vender agora todos os meus chicletes que você prometeu! É né! Eu prometi! Tenho que cumprir! Fazer o que né! Eu prometi! Mas depois dar um giro na mão desse vendedor! Ninguém por aqui! Uuuu! Ei! O que você quer? O que você quer? Me diga o seu preço! Ele quem Zé Bedeu? O filho de Jubileu? Jubileu? Aquele cagou e tu comeu? Aquele que mamou na pó e que se perdeu! E as besteiras? O que é o valor do índio? O valor do índio? O valor do índio? Posso não! Recebi ordem do meu patrão pra ficar de olho nele! E que danado ele olha tanto para o céu! Ele é Zezinho Zanoi! Ele é conhecido aqui! Você não quer nem pra ele um prato de comida? Tô morrendo de fome não! Nem por um saco de dinheiro! Também não! E uma mulher bonita? Não! Então... O senhor é muito cabra macho! Porque não quis trocar nem por comida! Nem por mulher! Nem por dinheiro! Eu tive uma ideia! Xicreto! Você só começa a pagar o mês que vem! E eu importar do Japão! Se eu importar do Japão eu quero! Então foi mais fácil do que eu pensei! Tome o Billy Long! Agora cadê o índio? Ali! Tem que parar! Muito obrigado moço! Seu imbecil! O que é que você fez? Eu não sei! Só sei que eu paguei muito caro pelo índio e eu vou levá-lo! Agora já era meu velho! Acho que eu venci mais uma vez! Eu sabia que tinha sua mão no meio, Miro! Sabia muito bem! Desculpe patrão, mas eu não pude resistir! Ele disse que é importado do estrangeiro! Esse é o fim da linha! Com prato de galinha! Com cuscuz e farinha! Com doce e pinha! Você é um miserável! Desculpa patrão, mas não trabalhe mais com o senhor! Solte! Eu quero saber de você mais! Desapareça daqui! Seu velho Zanoi! A partir de hoje, Zezinho Zanoi não vai trabalhar mais aqui! Ele agora trabalha para mim! Ele vai ser um dos meus capatais agora! Para o seu! Você pode levar ele! E pode levar quem você quiser! Mas aqui! Ele não entra mais! Acho que você perdeu a batalha! Mas não perdi a guerra! E não!